Eu sei que você chegou nesse vídeo porque você quer mais uma opinião, tá? Antes de comprar o curso Inglês com a Gringa. E eu vou fazer exatamente o que você quer. Eu vou te mostrar por dentro, tá? Algumas degustações aqui de algumas aulas dentro do curso de alguns módulos do Inglês com a Gringa. E você vai tomar a sua decisão se esse curso é ou não é pra você. Vamos lá que eu vou te mostrar. E por causa do sucesso desse produto, algumas pessoas, tá? Maliciosas, tá? Tem divulgado esse produto pirata em outros lugares que você não vai receber o produto original, tá? Por causa do sucesso dele, algumas pessoas tentam fraudar. E pra vocês, tá gente? Não passarem por isso. Eu já vou facilitar a vida de vocês. E já vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo o site do produto oficial, tá? Onde vocês vão ter todos os benefícios que esse produto pode te dar. Bom pessoal, eu tô aqui dentro da área de membros do curso Inglês com a Gringa, tá? Onde eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu só aumentar o volume um pouquinho. Que eu vou mostrar pra vocês aqui apenas uma demonstração de uma das aulas do módulo 1. São três módulos, tá? Além de bônus, grupo, tá? Na área de membros. Realmente esse curso ele vai ajudar vocês mais demais mesmo a aprender aquele inglês verdadeiro, tá? Aquele inglês que realmente os americanos falam. Vou colocar aqui uma demonstração, uma degustação em uma das aulas, tá? A primeira aula aqui do módulo básico, tá? Que é o módulo que você vai começar aqui no curso. Veja só. Deixa eu voltar um pouquinho que eu já... Vê aí. Ok, escrevi aqui na loza. Agora eu vou ajudar vocês. Eu vou falando os nomes da letra. Também eu vou dar uma pausinha, vocês vão repetir. Por exemplo, eu vou falar A... A em português. Em inglês eu vou falar EI. Eu quero que você agora assistindo aula repete. Eu vou dar uma pausinha. Pausinha. Então, exemplo. EI. BI. Tá bom? E assim em diante. Então, vamos lá e começar. E, gente... Bom, foi apenas uma degustação, tá? Se você quer fazer o curso completo do inglês com a gringa, todos os módulos básicos, avançados, intermediários, grupo VIP, os bônus, pessoal, as aulas ao vivo, eu vou deixar o link desse curso aqui. Olha aqui. Essa aqui é a minha área de membros do curso inglês com a gringa, na descrição abaixo deste vídeo aqui, pessoal. E também no primeiro comentário fixado, tá? Onde vocês vão ter exatamente isso aí que eu estou mostrando para vocês. O curso completo está aqui abaixo, na descrição deste vídeo, com todos os módulos e bônus. E também aula ao vivo, curso oficial, na descrição e também no primeiro comentário, ok? Espero que você tome, então, a sua decisão.